Olá, Gilmar Teobaldi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre quantos produtos pode ser enviado na mesma etiqueta de envios do Mercado Livre. E no final desse vídeo ainda vou te dar um super brinde meu. Então, fico comigo até o final desse vídeo. Bom, um companheiro me chamou no WhatsApp me perguntando Gilmar, eu vendo camisetas e muitas vezes eu vendo uma unidade e eu envio 50 unidades na mesma etiqueta de envio do Mercado Livre. Isso pode? Eu vou te dizer que não pode. Mas depende, não pode, mas depende. Vamos entender por quê. O Mercado Livre, ele não te cobra por produto que você envia, mas sim pela categoria que seu produto está exposto lá no Mercado Livre. Um exemplo, exemplo meu, eu vendo tapetes. E eu sei que na minha categoria de tapetes eu posso enviar uma unidade de tapetes até 6,5 kg. Ou seja, geralmente meus tapetes eles pesam 2 kg. É, 2 kg, né? 2 kg, eles pesam 2 kg e a categoria dele suporta até 6,5 kg. Logo eu posso mandar 3 tapetes na mesma etiqueta e não vai dar problema. Como que eu sei quantos quilos pesam a minha categoria, Gilmar? Até quantos quilos a minha categoria suporta? Lá com a moça ou com o rapaz lá do Correio. Chega lá e envia. Está enviando um perfume, um exemplo. Chega com perfume lá na hora de postar e pergunta. Qual o peso que o Mercado Livre colocou aí na PLP aí? Até que peso posso postar nesse perfume aí? Ah, você pode postar até 1,2 kg. Geralmente perfume é isso. Eu sei que eu já vendi perfume. Hoje eu não vendo mais, mas eu já vendi perfume e era 1,2 kg. Só que um perfume ele pesa 400 gramas. Depende do perfume. Tem perfume que pesa mais, tem perfume que pesa menos. Mas é numa base de 400 gramas. Logo eu poderia enviar 3 perfumes e não me daria problema. Eu poderia fazer kit com 3 perfumes e não teria problema. Então, quero deixar claro que não é o produto. É a categoria que você está inserido. Pergunta no Correio. Vai, faça o teste. Vai no Correio e pergunta. Quantos quilos o Mercado Livre estipulou aí para essa categoria desse produto? O produto que você está vendendo. Não sei qual o seu produto. E ele vai dizer. Ah, é tanto. Então você sabe que se você fizer kit de 2, você pode enviar e não terá problemas. Mas, agora, se você passar da categoria 1, 2, 3 vezes, não terá problemas. Não terá problemas. Agora, vamos lá. Um exemplo prático. Você vende, vamos falar do perfume. Você vende um perfume, sei lá, um perfume importado. E você vende um kit com 10 unidades de perfume. Kit 10 unidades de One Million, um exemplo. O Mercado Livre vai identificar como venda de um perfume. Por quê? A quantidade, uma. Só que é um kit com 10. Pode fazer kit? Pode fazer kit no seu título lá. Porém, na hora de postar, isso aí vai dar 4 quilos e não 1,2 quilos. Uma vez, duas, três, quatro, dez vezes. Não vai ter problema. Porém, quando você tiver 50, 70, 100 vendas, vai apitar lá no mercado de envios. Pim, pim, pim. Está excedendo o valor. Logo, eles vão verificar o que aconteceu. E vão chegar até onde? Até o teu título. E vão ver que você está mandando 10 unidades pelo frete de 1 unidade. O que vai acontecer? Eles vão bloquear a tua conta e vão cobrar tudo de uma vez. Vão suspender a tua conta. Enquanto você não pagar, sei lá, 2 mil reais, que é a diferença de todos esses envios, a sua conta continuará bloqueada. E é isso que acontece. Então, tome cuidado com isso. Vai lá e verifica o peso da sua categoria. Assim, para outra coisa também. Aí, vou dar um brinde. Só que o teu brinde é baratinho, mas é pesado. Aí, extrapola a categoria. 50, 70 vendas, o mercado de envios vem e te pega. Acredita. Eu já vi pessoas que me falam assim, ah, Gilmar, já vendi 200 unidades assim e nunca tive problemas. Tudo bem, mas uma hora você pode ter problemas. E o problema é que vai te cobrar tudo. Mas fazer um cálculo, vai te cobrar tudo de uma vez só. E tua conta vai ficar bloqueada enquanto você não pagar. Como que eu sei disso? Porque eu já conheço pessoas. Não aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas. E não foi uma que aconteceu isso. Eles vêm e cobraram. Então, tome cuidado com o quê? Com o kit. Tome cuidado com o combo, que é a mesma coisa, né? Fazer um combo, ah, o cara vende lá combo de... Pra bombado lá, pra pessoa que malha. Proteína, sei lá, BCAA. Faz um combo lá com 5, 6 coisas lá. E vende. Só que vai entrar no combo de BCAA, que é, sei lá, 1kg do mercado livre. Só que a proteína pesa 1,5kg. E aí começa a entrar nessa mesma bola de neve. Aí você está enviando 2kg na categoria de 1kg. Logo, depois de 100 vendas, vai vir a cobrança de tudo junto. Além de, sei lá, te bloquear a conta por 8 dias, 12 dias, não sei. O quanto que eles vão te punir por isso. Com certeza eles vão te punir por isso. Então, tome cuidado com isso. Kit, combo, brinde, além do peso. Adicionar dinheiro, comprar por fora, enviar. Tem muita gente hoje que está dando golpe no mercado livre. Então, tome cuidado. Golpe no quê? De gerar etiqueta. Exemplo, está vendendo por fora, vende por fora alguma coisa. Faz um anúncio de 1 real de uma película, exemplo. Está aqui no Paraná. O comprador está em São Paulo. Aí ele faz o anúncio de uma película de 1, 2 reais. O cara lá de São Paulo, ele compra aqui do cara do Paraná. Ele gera o quê? Uma etiqueta. Aí ele vai lá e posta 15 quilos nessa etiqueta de uma película que custou baratíssimo para enviar. O que acontece? Vai chegar uma hora que o mercado livre vai ver. Logo que uma, duas vezes não vai ver. Mas uma hora vai ver e isso é errado. Ele vai pegar e fazer o quê? Vai bloquear a conta e vai cobrar. Então, toma cuidado. Isso é uma coisa, é ilegal. Isso não é legal fazer isso aí. Mas eu sei que tem pessoas fazendo e elas podem acabar se dando mal com isso. Então, tome cuidado com esse excesso aí de você anunciar um negocinho e mandar. Tem muita gente dando esse golpe no mercado livre, mas, cara, eu não aconselho. Não aconselho. Nem tipo de golpe, cara. Tem gente que compra de uma conta na outra. Cara, cuidado. Toma cuidado com isso que isso pode só te prejudicar. Não dê golpe. Faça da forma correta que você vai criar um negócio sólido dentro do mercado livre. Comece correto. Faça o negócio direitinho que isso vai mais para frente e você vai ver o resultado disso aí. Porque sempre que você for querer se dar bem de alguma coisa, você tende aí e pode acabar se frustrando, se quebrando, quebrando com o seu negócio. Outra coisa. Toma cuidado com as respostas no mercado livre. Muitas pessoas colocam lá embaixo, lá, ah, eu quero comprar 10 unidades por fora. Você vende. O cara, não, compra isso aí, vamos combinar. Eu te vendo por fora. Tudo bem. Pode acontecer de não ser, de o robô não ver isso. Enfim, pode acontecer. Porém, pode acontecer de até um concorrente seu ler sua pergunta que ela vai ficar registrada. E ele só pega e vai lá em denunciar e manda ele ler, o atendente do mercado livre ler lá a resposta que você deu lá embaixo, lá, para o seu comprador. E, barro, o mercado livre vai ler que você está fraudando, querendo vender por fora. Vai te bloquear. O mercado livre vai te bloquear definitivo por uma resposta mal dada. Definitivo ele pode te bloquear. Então, tome muito cuidado com isso aí. Às vezes, o teu próprio concorrente te faz a pergunta. Ah, eu quero comprar 30 unidades, mas eu não quero pagar a porcentagem do mercado livre. Vamos dar para negociar por fora? Ah, não, não. Compra um e a gente negocia por fora as outras 30. E aí ele vai lá e ele mesmo te denuncia. Então, toma muito cuidado. Não tente burlar o sistema do mercado livre. Você vai burlar uma, duas, três. Na quarta, você vai para o barro. Você vai ser bloqueado, banido de vender no mercado livre. Depois de banido, ele vai, aquele computador, o IP do teu computador e a porta, a internet que entra na sua casa, vai ficar na lista negra do mercado livre. Toda conta que você abrir nesse computador e nessa porta da internet vai ser bloqueada automaticamente. Não é um caso. São vários casos que isso acontece. Quando o cara é bloqueado por alguma coisa grave no mercado livre, que eles julgam grave, que é quebra de políticas da privacidade deles lá, você entra para a lista negra e ele te marca. Toda vez, aquela linha de internet, aquele computador não abre mais. A pessoa tem que cancelar na internet, abrir em outro nome, outra porta e outro computador aí para ela conseguir vender de novo no mercado livre. Então, muito cuidado com isso. Tome cuidado com o excesso de peso nas suas etiquetas de envio. E eu falei do brinde, né? O brinde é a minha planilha exclusiva de Excel, onde eu utilizo para calcular o preço para colocar no mercado livre. Então, a planilha vai estar aqui embaixo, aqui. É super tudo automático. Você só coloca o valor do produto. Já está lá, 16%, 10%, com o mercado de envio, sem o mercado de envio. Tudo automático. Rapidinho você consegue colocar o valor para todos na diferença deles aí. Então, espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal, que a gente está sempre colocando novos vídeos toda semana. E até um próximo vídeo.